Oi gente, vou começar a fazer mais um vlog e a gente vai na avó agora tomar banho de piscina. A Carol já tá lá na avó, porque faz uma semana quase que ela tá lá na avó. Pera, deixa eu ligar a luz aqui. Ai, tem que pegar meu chinelo. E a gente tá indo lá na avó então, e nós vamos fazer um vlog. E a gente vai gravar o desafio da piscina também. Então, se vocês querem assistir esse vlog, vem com a gente. Oi gente, acabamos de chegar, acabamos não, acabei de chegar, porque a Carol já estava aqui na avó, né? Agora nós vamos arrumar pra tomar banho de piscina, porque tá muito calor, olha o sol lindo. Você não conseguiu ver o sol, né? Mas tudo bem. Eu tô aqui com o Ernesto, agora nosso primo. E eu vou mostrar a piscina pra vocês, a Lu tá lá embaixo, eu já tô, desmaiou. Meu Deus. Ai, Ernesto! Não dói. Já tô pesado. Duiu. Vem cá, Ernesto. Meu Deus, a gente tá muito calor, olha aqui. Oi gente, meu Deus, o boi é que o Ernesto, né? Boi, Guilherme, olha o jeito que ele tá na minha perna, né? Mas tudo bem. Ai, Cacau. Tudo bem? Vamos dar um pulo na piscina? Sim. Olha esse olho dele, gente. Oi, eu sou a Cacau. Mostra aqui. Olha aqui na câmera aqui, ó. Olha aqui, ó. Ficou olhando. Olha a Cacau. Não tua, Cacau. Ai, linda. Gente, a Carol já tava tomando banho de piscina, daqui a pouco eu vou mostrar ela pra vocês. E eu tô aqui com a Foca, olha. Não é, Foquinha? Vou mostrar ela pra vocês, peraí. Olha aqui. Nossa. Mulher, Ernesto. Tá bom. Calma. Pera, me deixa sair. Meu Deus do céu. Vai. Vai, Carol. Olha aí a minha bomba. Olha. Aquela chuvinha básica do verão. Né, Carol? Oi. Eu passo uma seta pra eles e não... Olha aqui o chão, gente. Primeiro eu. Não. A Carol já te perguntava se é batata e não tinha muito. Vai, Carol. Vai, Ernesto. Olha o cofrinho aparecendo. Olha que é essa sunga aí. Vai, Ernesto. Adora. Aê. As três casas de médico aí, duas aí da Olavo do Láquio. Valendo. Vai, Carol. Vai, Carol. Vai. Já. Vai, Carol. Dá uma ponta. Eu não tenho que fazer essa. Vai. Eu faço assim. O Ernesto te ensina. Me... A ponta da cara. Eu vou olhar a Ernesto e eu me confio de foda. Eu posso fazer uma bomba? Pode. Você faz só eu. Eu faço melhor que a Carol Pomo. Não. Os dois, amor. Vai, ô boa. Vai. Agora é o meu vez que eu passei a bomba. Mas eu fico mais... Já sei. Agora é o meu vez que eu faço. É, Ernesto. Então vai, Ernesto. Vamos ver quem fica mais tempo embaixo de nada. Valendo. O Ernesto ganhou. O Ernesto ganhou. Eu, meu irmão, foi lá. Tu foi trollada, Carol? Eu fui trollada. Agora vamos lá, Ernesto. Muito boa. Pode, vem cá. Agora é a minha fação. Corrida. O Ernesto, volta pra ver. Tem que encontrar lá. E nem você. Então, gente, é isso. Nós estamos com essa cara mesmo, com esse cabelo mesmo, com essa cara aqui, porque aqui é a realidade, né? É. Então esse foi o vlog. Esperando que vocês tenham gostado. Tá chovendo, é o temporal. É. Né? Mas a gente ficou bem pouquinho na piscina com chuva. Foi bem legal. Mas ficava frio. É isso, gente. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.